Música No Curta TV desta semana, o filme Onhé Peru, um registro documental sobre a aldeia Guarani Petim. O filme que ele foi produzido dentro da aldeia, feito pelos próprios indígenas. Mostrar várias coisas da nossa cultura, que se passa dentro da vida do povo guaraní. Curta TV, quarta, 10h15 da noite. Música